Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337 E hoje eu estarei mostrando aqui um bagulho para vocês fenomenal Que mano, vai dar pra fazer um conteúdo muito engraçado, tá ligado? Vai dar pra trolar muita gente Tô aqui no meu servidor privado, não é um servidor com bots, na real E tem um comando no SESC que poucas pessoas sabem, que é esse daqui ó MP-PLANT-C4-ANYWARE1 Basicamente com esse comando eu posso plantar onde eu bem quiser entender do mapa Seja lá o mapa que for Obviamente que pra esse comando funcionar você tem que estar com o SESC 1 Ou seja, não vai conseguir fazer num competitivo, por exemplo Mas dá pra trolar um amigo, tá ligado? Dá pra trolar aquele seu parça inocente Vou mostrar pra vocês que é verdade, ó Passei pro lado TR, tô aqui com a bomba E mano, se eu quiser plantar na base, eu posso plantar na base Então ó, posso plantar na base, tá ligado? Então vou plantar pra mostrar pra vocês outros lugares, enfim Não tô mentindo, posso plantar em qualquer lugar, mano Aqui no fundo, posso plantar Posso plantar na base CT Mas obviamente que plantando nesses lugares fica meio óbvio, tá ligado? A pessoa vê uma bomba plantada na base Ela já fala Pô, isso aqui é zoeira Não é real A minha ideia vai um pouco mais além Pretendo plantar em lugares ainda dentro do bombe Que não são possíveis Ou seja, naturalmente Onde que a gente consegue plantar aqui na Dust? Por exemplo, a gente consegue plantar aqui Aqui A gente consegue plantar aqui Essa linha limita o plant Dá até pra plantar em cima da caixa, ó Por exemplo Tá ligado? Essa daqui eu não sei se dá Essa daqui não dá Então naturalmente a gente não consegue plantar em cima dessas caixas Com o comando Dá Tá ligado? Essa é brincadeira, mano Aqui na B é a mesma coisa Onde dá pra plantar? Dá pra plantar aqui Será que dá pra plantar aqui? Dá pra plantar aqui Aqui não dá pra plantar E eu acho que aqui em cima também não É, não dá Com o comando dá Lau Lau Eu não faria essa trollagem aqui na Dust Eu faria essa trollagem na Inferno Por quê? Porque na Inferno Tem uns lugares Que eu vou plantar O cara pode achar estranho Mas ele vai acreditar Ele vai acreditar Ainda mais se ele for idiota E eu vou fazer isso no meu servidor Por quê? Porque no meu servidor eu consigo aplicar esse comando Sem ativar o server cheats 1 Porque o meu servidor já é configurado Todo certinho pra esse tipo de vídeo Então lá no meu servidor O bagulho vai ficar da hora, mano Porque o cara vai ver o plant Faz ele, né Entenderá que o Sv99 cheats Estará no zero Então ele vai, pô Acreditar no pixel E é isso Aqui na Inferno Olha onde dá pra plantar Aqui em cima do chafariz Aqui não dá naturalmente Com o meu comando Será possível Outros lugares Como aqui no escuro, ó Até aqui em cima, mano Vai dar pra fazer muita coisa Muita coisa mesmo Faço pra plantar onde eu quiser Aqui na A também tem lugares bons Olha esse pixel, mano O bagulho vai ser muito louco, guys O bagulho vai ser muito louco Vamos chamar alguém pro x1 E fazer um bagulho da hora E ó Caso esse vídeo tenha muito Muito, muito like Eu faço um competitivo inteiro Cinco pessoas contra cinco Onde todos podem plantar Onde quiser E todos saberão disso Então o bagulho vai ser bem louco Porque tipo Se os TRs plantarem na base Eles tem que proteger a bomba Na base deles E os CTs tem que avançar Então acho que vai ficar Um bagulho muito louco Vamos ver O que vocês acham Dessa linda M9T Arrubra E dessa Não tão linda assim Mas ainda assim é uma faca Hushman Scorcher Então para você participar do sorteio de uma delas Basta utilizar o cupom DOG lá no CSGO.net Com o cupom DOG Além de poder participar dos sorteios do canal Você ganha 35% de bônus Depositando por cartão de crédito Boleto Ou até depositando skins Usuários do cupom DOG Participam dos sorteios semanais aqui do canal Além de um sorteio premium de uma skin Fenomenal Que eu faço todo mês Formulário do sorteio na descrição Utilize o cupom DOG E siga a caldo cachorro Agora o Paulinho Vamos, vamos Pronto Comecei Já adianto Desde agora Eu juro por tudo, mano Juro por tudo Que eu não tô com nenhum hack Não tô com o embot Uau Tô, tô Puro do, puro do limpo, velho Confia Sem invisível, sem berrobo Sem invisível, sem berrobo, sem nada Como aqui é esse X1 Mapa inteiro, rapaz Olha todos os bombs Ô, Paulinho, na gatilha Tá ligado, né? Não, suave, suave, suave CTzinha do pai Muito burro escolher CT, sério Por quê? O mapa é todo meu Você vai ir, tá ligado? Relaxa, relaxa Rapaziada, se eu ficar muito quieto durante o grupo formal Mas aqui eu vou tentar concentrar o máximo, tá ligado? Esse tipo de X1 não requer concentração Vou dar muita vida Ai, caramba Uma tá plantada Terra é vantajosa Ele foi bugo, escolheu CT, mano Só tem isso pra falar Onde você tá? Eu não sei Sim, mesmo Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ferrou Sem tempo, sem tempo Já era pra você, papito Primeiro round é nosso Vamos que vamos, guys Vem, o cara tá de eco No máximo ali, forçado Ele vai tentar aprontar alguma coisa, né? Não souber se tá nem nada Conheço a figura Pinei, pinei Nossa, e quase me matou, viu, pai? Ai, pinei, velho Nossa, e quase me matou Ah, o cara tá B, mano Cadê esse 4? Cadê esse 4? Você plantou na água? Essa p*** dá pra ver, Rian Tô sem kit, mano Easy new meta Ah, eu dropei os bagulho aí Que que você droppou? A cá? É, dropei a cá Pra onde ia explodir a bomba Nem explodiu Você fez um mau negócio aí, mano Estou olhando Você fez, aham Ai, que bo... Tava cego, mano Hã? O que que você tava fazendo, velho? Eu tava olhando Minha pichu Sério, o que que você tava fazendo, mano? Ai, caramba, velho Meu Deus Ah, o cara foi bem de novo, mano É impossível Eu não tô acertando um bombe Percebeu essa? Tá acertando a última mais Opa! F*** F*** Ah, ai Ah, eu tô escutando O que que é isso? Você tá me seguindo, velho? Ó, tomou de strafe Bateu no meu crouch do caramba Ai, filha da mãe Aí tomou, hein, pai Hã? Aí tomou Cadê C4? O cara não conhece os... Os pixels O barulho tá aqui Mas cadê C4, retardado? Ah, mano Pelo amor de Deus, velho Você nem viu onde eu plantei, né, mano? Em cima da caixa Era só você subir na caixa, pai Nossa, cala a boca Nem dá rola Ah, dá sim Dá sim Nossa, cala a boca Pior que tem É que ninguém nunca tenta Mas dá sim O cara chegar no nível de pinar de costa E ainda inventar Que eu coloquei um comando pra ele pinar Não, não, não Eu queria muito ver essa tela, pai Eu queria muito, mas muito ver essa tela Valeu, valeu, valeu Mas de boa, de boa O set é um é inevitável Vocês estão ligados Eu inventei também Aqui no Interlétrico Com a pinança do cara E olha, guys Eu já coloquei minha foto aqui De Thanos na Steam Só falta colocar uma de largaritixa 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 Galera que jogou muito, tá? Nossa, achei mais O bicho de tudo, mano O bicho tá vindo Ó, o bicho vindo, moleque Você comeu de você Pai, você tem que clicar, mano Você não tem opção Que? Pai, você não tem opção, mano O que é isso? O que que é isso? Você não tem opção, papito O que é isso? Você não tem opção, mano Como você plantou ali? Terça-feira, pai Nova atual edição da Valve Não, eu não atualizei porra nenhuma não, velho Como é que você plantou aqui? Mano, você tem que dar pra plantar ali Só que é difícil Os caras não tem opção, não quer tentar, tá ligado? Sem brindar? Por mim, tem escolhido TR, velho Hum, hum Tá tomando um couro Tomou um HS, que o pai tá ligado? Vou acabar... Nossa senhora! Aí, mano, eu explodi sua cabeça, pai O cara não acha a bomba Vai conseguir trocar com o pai? É, revela onde tá atirando descalço Mano, como você tá fazendo esse splant, velho? Ah, já sei É o mapa, não é? É o mapa, não é? Não é o mapa, não Juro mesmo Ó, mano É personalizado, não é? Não é, não é Eu juro, mano Eu juro por tudo Eu juro, mano Pela minha faca mais cara Que esse mapa não é personalizado, tá ligado? É inferno mesmo, mano É certeza Não é, não é, não é Não é, não é Não é, não é Não é, não é Não tem como você plantar assim, hein, maluco Você é Baker, né? Ó, ficou ceguinha Ficou? Bota a cara, que você sabe que a Scout do Coelho é uma AWP Ah, não, mentira que você faz isso Aí é o QI, mano Aí é o QI do bravo, tá ligado? Que puto mano O bagulho dá até dó Cadê esse cara? Juro, o bagulho dá até dó do cara Cadê esse cara? Eu, eu roxei, literalmente Eu roxei o meio Tô na banana E você não tem Eu te escutei nessa banana Ó, olha o que eu faço com você, ó Queima aí um pouquinho Queima Errou! Ah, mano, você plantou de novo em cima dessa caixa Impossível, velho O parkour você sabe fazer, né? É possível Ah, mano, que retardado, velho Eu não acerto um bomb, mano Eu não acerto um Então, eu percebi que você tá com esse azar também É azar ou eu que sei, né? Eu sou um jogo, tá ligado? O bomb tem ITR, né? ITR e planta também Não sei se eu sei Ah, então Põe tudo aí Meu panho, mano Acho que agora eu passei dos limites, mano Na inovação do marco, cara Estou tomando no banho, velho Eu não achei essa C4 de merda, velho E o beta, pai Safado Cachoro Safado Plant B foi efetuado, né? B Aham B, foi BR Ah, que isso? Que isso, mano Aí, ó Pai, de ITR É nóis Mas você tem que fazer 15 rounds seguidos 15 rounds seguidos Não, só eu posso Funciona mesmo, velho Só eu posso Sim, funciona Mas só eu posso Por que que ninguém planta aqui? Mano, é porque é tipo, maior rolo Penses, mano, cacachão, CT, tá ligado? Pra dominar Aí tem que fazer aquele parkour E ali não é aberto pro CT Que bagulho louco, velho Lascou Lascou um pouco Ele vai querer vim pescar Lembra daquela sua jogada, hein? Tem Ih, bobão Agora eu quero ver Ô, o bagulho funciona mesmo, mano Funciona, velho Ih, meu Deus Eu não sabia desses plant Tá estourando o tapetão, né? Nossa Como... Ô, como... Ô Filha da mãe Mais da hora esses novos plantas, né? É, eu não sabia não, pô É, não são novos São antigos Mas... Quase ninguém sabe, tá ligado? Ah, não Ah, velho É muito engraçado, velho É muito engraçado, velho Valeu, guys, valeu O canal do Paulinho aí na descrição Eu quero ver geral Ainda comentar no último vídeo dele Hashtag Noob do Plante Hashtag Noob do Plante Eu quero ver geral Comenta lá no vídeo dele No último vídeo dele Enfim, é isso aí, guys Aqui no canal Cachorro1337 Todos os dias nos vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade Variado Relacionado a CSGO Esse canal é perfeito pra você Se inscreva, ative o sininho É nóis, guys Falou Fui Música 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 Música